Hoje eu separei três brincadeiras para estimular a alfabetização. E sabe o que é melhor? Você pode fazer tanto online nas suas chamadas de vídeo, como um grupo de WhatsApp, quanto presencial. Porque todas essas brincadeiras vão respeitar o distanciamento. E ainda estão alinhadas à BNCC, para poder fechar o chave de ouro. Eu sou a Nanda Gouveia, sou neuro-psicopedagoga e a coordenadora pedagógica aqui da Vale Club. Vem comigo! A primeira brincadeira se chama a última palavra. Essa brincadeira é como se fosse um desafio. Na verdade, todas as brincadeiras você pode falar para as crianças que são um desafio. E essa tem o objetivo de estimular a oralidade, compreender letra inicial, letra final e, é claro, a leitura e a escrita. Em várias percepções, independente do nível que essa criança esteja. Como que funciona? Você vai escrever a primeira palavra. Pode ser na cartolina branca mostrar a chamada de vídeo, pode ser no quadro, na sua sala. E, por exemplo, pode ser carro. Aí você escreve carro. Aí a criança, você vai escolher uma. Pode ser em ordem. Você escolhe. Ela tem que escrever ou falar, depende do nível que essa criança esteja na alfabetização, uma palavra que inicia com a letra O. Por que a letra O? Porque carro terminou com a letra O. Então, a próxima palavra tem que ser com essa letra inicial. Aí você escolhe a criança falou ovo. Ovo. Ah, terminou com O de novo. Então, a próxima criança tem que falar outra palavra que inicie com a letra O. E assim vai até todas. Se a criança não souber, ela pode sair da brincadeira. Você pode dar um tempo estimulado. Se for uma brincadeira competitiva, aí você coloca o tempo. Quem não souber, sai da brincadeira. Até sober apenas um. Agora, se não for competitivo, apenas pela brincadeira mesmo, você pode pedir para os coleguinhas ajudarem, pode ir dando dicas sem falar e assim você vai estimulando. Criança gosta de uma competição. Isso não tem como evitar. Então, eu gosto de fazer com o tempo. Vamos, três segundos, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Que palavra. Dependendo do nível dessa criança. No nível, pré-silábico, iniciando, não. É importante ela saber todas as letras do alfabeto. Assim, ela vai até conhecendo mesmo. É aquela brincadeira inicial que, com certeza, todas as crianças vão gostar. Independente de qual nível da alfabetização ela esteja. E a segunda brincadeira é qual palavra é a certa. Como que vai funcionar? Essa brincadeira tem o objetivo da criança perceber absurdos, interpretação de texto, oralidade e a escrita. Porque você vai falar uma frase. Vamos ver. A professora estava almoçando. Quando ela encontrou num prato de comida. O que ela encontrou num prato de comida dela? Aí você dá palavras para a criança interpretar. Será que ela encontrou um elefante? Será que ela encontrou um sofá? Será que ela encontrou um celular? Ou será que ela encontrou arroz? Tá vendo? Você dá possibilidades para essa criança. Você pode fazer cardzinhos, se for aula presencial, tudo encapado, que você possa depois limpar com álcool em gel. Você pode fazer no quadro mesmo, para a criança ver. Ou se for online, tanto na cartolina, quanto no aplicativo. com o quadro branco, que você pode deixar na sua aula. E assim, a criança vai ter que interpretar, através dos absurdos. Será que a professora encontrou um elefante num prato de comida dela? Hum, não. Será que foi um carro? Um sofá? O que ela encontrou? Só pode ser o arroz. Você pode trazer níveis diferentes para isso. Palavras mais difíceis, frases mais complicadas ou mais simples. Porque assim a criança vai ter que interpretar. Não adianta a gente falar de alfabetização e letramento, se a gente não estimula o letramento, que é a interpretação e conhecer, através da sensibilidade, compreendendo. E você pode deixar as crianças participarem também. Falando, agora é a sua vez, faça uma frase. Quais são as possibilidades? Quanto maiorzinha, mais ela quer participar. Porque criança é muito criativa. Você vai ver cada absurdo, criança gosta de colocar palavras super diferentes. Incrível que pareça, a criança ainda pode errar. porque ela vai de primeira, palavra que ela viu o conceito, ou então que ela pensou rápido, ela não leu direito. Então nessa fase da probabilização é muito importante estimular a interpretação. Afinal, a interpretação está em todas as matérias. Português, matemática, ciência e por resto da vida. E por último e não menos importante, a nossa terceira brincadeira se chama as batalhas das letras. Colocou batalha, colocou desafio, toda criança gosta. Quem não gosta de ser desafiado. Como que vai funcionar? Você vai selecionar algumas letras que não se repetem Por exemplo, A, D, C E pode ser até maior, menor, mas o importante é que pelo menos umas três. E a criança vai ter que falar alguma palavra que comece com essas letras. Já que eu falei A, C, D vamos ser abacaxi, dinossauro, carro. A criança colocou. Lembrando que você pode fazer no quadro, pode ser de forma oral. O importante é estimular e trazer essa brincadeira. Quando a criança seleciona, já que ela está trabalhando oralidade, vai trabalhar conceito do alfabeto, das letras, consciência fonológica, a criança vai ter que falar, ouvir, prestar atenção. E você, quando for falar sobre as letras, dê sempre algum exemplo. A criança tem uma base, principalmente se for as menores. Então, quando ela coloca, ela conseguiu falar palavras, ela vai ter que falar uma frase. Então, formando uma frase que tenha, nesse caso, um abacaxi, que tenha um carro, que tenha todas as palavras que ela falou. Se eu tiver, por exemplo, colocado a palavra abacaxi, carro, dinossauro. Ah, então a criança vai ter que formar uma frase. Hum, eu estava comendo um abacaxi com meu amigo dinossauro dentro do carro. Isso é a frase que ela formou. Com a palavra que ela escolheu. Você pode dar letras diferentes para cada criança. Não repita essas letras. Vamos trazer palavras diferentes. Então, você pode falar três para uma, duas para outra. Se for em sala de aula, pode ser um grupo. Elas podem decidir juntas qual frase elas vão colocar. Porque a criança gosta de fazer frases mais absurdas possíveis. E aqui, exatamente para isso. Estimulando a criatividade. Deixa ela ser o absurdo. O que é ser absurdo? É ser livre? É ter imaginação? Então, deixa a imaginação correr solta. E assim, ela vai trabalhando a moralidade dela e todos os conceitos da alfabetização. Porque ela vai estar interpretando e pensando também. A BNCC pede isso. E eu, como neuropsicopedagoga, posso afirmar. Todas as funções executivas e cognitivas estão sendo estimuladas nessa brincadeira. Porque ela está precisando, está sendo criativa e está sendo divertido. E aprender de forma prazerosa é muito melhor. Chegamos ao fim de mais uma aula. Você gosta de vídeo de alfabetização, letramento? Sabe que aqui no canal da ValeCoop nós temos vários com dicas, sugestões de atividades. E nos cursos da ValeCoop, sim. Aqui na ValeCoop temos mais de 50 cursos e vários sobre alfabetização e letramento. Com vídeo-aulas, só apostilados, com materiais disponíveis. Porque a maioria tem brindes com várias atividades pra você colocar em prática. Então não adianta a gente falar só a teoria, senão você vai ter o conceito prático pra criança realmente escrever e aprender a ler. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá o seu joinha, siga a ValeCoop nas redes sociais que lá tem sempre novidade. E o nosso canal do Telegram, que lá sempre deixa disponível várias atividades, conselhos pra você baixar gratuitamente. A gente se vê no próximo vídeo e até lá! Tchau!